Aplausos Os inimigos de Deus Seja estabelecido na casa do Senhor O Senhor é Deus que salva De pura e santa e vida Ele tem nos dado nova vida Ele tem nos dado Um novo canto, um novo espírito Com nossos lados vamos pro Eu quero um vencedor agora, cara O terra agora Os inimigos de Deus Seja estabelecido na casa do Senhor Caiu por terra agora Os inimigos de Deus Seja estabelecido na casa do Senhor E cima agora agora O Senhor é lutar em Jericó O Senhor é lutar em Jericó E as muralhas O Senhor é lutar em Jericó Jericó O Senhor é lutar em Jericó E as muralhas O Senhor é lutar em Jericó 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 Tchau, tchau.